E aí pessoal, estou aqui feliz mais uma vez, finalizando mais um armarão desse de grande porte, esse aqui especialmente vai lá para a minha casa, foi alguns bons dias que eu vou tentar finalizar nele, que eu fui fazendo de retalho, de madeira, madeira nobre que foi sobrando aqui, uma madeira diferente que a gente encontra, que dá esses detalhes aqui, as portas também, eu procurei, sempre quis ter um armário desse e fazê-lo assim bem rústico mesmo, deixando o máximo possível as tábuas com esse aspecto natural bem rústico mesmo. Aqui na parte de cima a gente quis fazer como cristaleira, colocou uns vidros nas portinhas, tem uma pruteleira dividindo aqui para a gente poder colocar as louças, bem diferente, todo feito em madeira de demolição, madeira de aproveitamento, você pode ver aqui os detalhes, algumas cores diferentes da madeira, tem peruaba rosa, piqui, algumas peças que eu acho que é parajú. E aí, o resto da vida agora.